Olá, eu sou o rapaziada, rapaziada, vou fazer o react hoje, mano Da The Box, tá ligado? Mano, no último vídeo que eu gravei, eu tomei geris autorais e não pude postar, tá ligado, rapaziada? Então eu vou estar postando pra vocês aqui Mas eu não sei se vou estar podendo postar, mas se inscreve Se puder postar, eu postei, se não puder é isso Ninguinho do Caxeta, MC Kelvinho, MC Joãozinho, VT, MC K1 E J Victor, The Box, Madery Funk, 3, vamo que vamo DJ Victor Malandreado, enjoado, pouco papo pra problema Problemático demais, resistente nessa cena Sistemático às vezes, em paz noire, em paz morena Inciado e adrenalina, se elas querem, eu tô no esquema Hoje o ritmo é esse cartume de peixe, maconha do verde pra cachorra Mas lembrei várias vezes que não tinha um tênis, o kit, uma cor de sal da hora Mas sempre fui disposto no caso de desgosto de droga com a droga na sacola O sorriso no rosto e a família bem, é o maior orgulho da senhora Chamaram lava de busão, esses comédia falam, falam e nem dá direção Eu vim lá do Caxeta e tem que sustentar o que fala Que palavras precisa, vale mais que ouro e bala ou prata Eu chamaram lava de busão, esses comédia falam, falam e nem dá direção Porque de onde eu venho, tem que sustentar o que fala Que palavras precisa, vale mais que ouro e prata Opa! 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 Tá! 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 Nóis que tá na bala Tropa do Avança, recolhe minha tenda Pega essa chapada Foguete da NASA Pena da favela Tá, tá, tá Não arruma nada Nóis que tá na bala Tropa do Avança, recolhe os carvão É papo que hoje eu vou no logo rápido Vou deixar ela na vila Faz um pulimento, deixa perfumado E manda cristalizar E por que a noite tá ligado É hora de gastar o malote O beijo que eu vou deixar na boca dela É de uísque da um mole E até que é legal essa nova rotina Eu virei cachorro louco Três mina pelado em cima da minha cama Vou me acostumando aos poucos É hoje que eu pego essa alerquina Tô uma noite de cinderela Sei que ela quer os meus dentes de ouro E meu ligão passando na boca de cadela Fazer conversando com a minha médica Ontem mesmo ela me ligou Aproveitei que ela tava na linha Uma dor na coluna, não sei qual que é Não vou conviver com isso Ela adora me fazer massagem E me atender a domicílio E toda vez que eu trompo com a doutora É que o clima fica quente Depois da massagem ela me perguntou Se eu usava corrente Falei que sim, um cordão monstruoso Como um cartilheiro do pingente Mas isso aí ela me falou Coriga, seu problema é isso Aí ela me falou Coriga Será doutora? Será que essas dores que esses meninos estão sentindo É por causa do cordão? Não é possível Ai que dor na coluna Ai que dor na coluna Os meus cordão de ouro Então não tem como Mas vamos que bom rapaziada Deixa os comentários que vocês acharam Deixa os comentários que vocês acharam Deixa os comentários que vocês acharam Valeu Gostei muito de se destacar na minha opinião Que tudo esteve esse momento de brilhar Vamos dizer assim E é isso, se inscreve e deixa um like Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo